Tá gravando, tá gravando, vou botar a iluminação aqui porque... tá ligado Fala galera do meu canal, meu Deus aqui, quem fala já que eu vou trazer mais um vídeo pra vocês E bom galera, hoje eu vou trazer um vídeo aqui sobre o meu teclado e o meu mouse aqui Que o pessoal comentou lá no último vídeo lá do PC lá E eu vou estar trazendo aqui um pouquinho aqui, não é nem um box, eu acho que é mais um pouquinho no my review aqui, né E pra mostrar pra vocês se vale a pena ou não vale, né galera Bom galera, eu comprei um esse kit de teclado e mouse na Pichal Eu achei custo-benefício, né, porque é um teclado mecânico e já vem com mouse Um teclado mecânico hoje bom, assim, tá na faixa de 300 reais Aí eu falei, ah, 300 reais já vem com mouse, tá bom já, né, não tem o que reclamar, né Mas, então é isso, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos E hoje ou amanhã saiu o vídeo aí sobre o problema da fonte aí Que eu comprei outra fonte, eu acho que chega hoje, já saiu pra entrega Não sei se vai chegar hoje, né, tomar que chega, né Quando não sai pra entrega, eu não ia ficar só ansioso, não tem o que fazer Mas é isso aí, então deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e é nóis Bom galera, esse aqui é a caixa deles, né, é um kit Esse kit aqui tem lá na Pichal, eu vou estar deixando o link pra vocês aí Essa marca é própria deles, né, da Pichal É Manse, Manse, o nome aqui Esse teclado aqui tem um Swift azul É Ototemo, acho que é assim que se fala, não sei se fala assim É, Otemo, Otemo Blue Ninguém gosta muito dele, galera, os caras aqui já manjam mesmo Você não gosta por ele ser barulhento, ó Entendeu? Pra primeiro teclado mecânico, galera, eu gostei pra caramba, véi Eu gostei, eu acho gostoso Só de noite, quando tá muito silêncio a casa, é foda, rapaziada É foda, dá muito barulho, tá É, ele tem esse RGB Wemble aqui, né Não é aquele RGB com várias cores Double Shot e aquele ABNT2, né, que é o padrão brasileiro aí Essa é a caixa dele, não tem muita coisa não pra mostrar Manse E tá Esse aqui é o teclado, rapaziada, ó Cara, a qualidade, a construção dele assim é muito boa A construção dele é boa pra caramba, rapaziada Bem feito, pesado, né Não é aquele material que você pega Nossa, esse aqui é frágil demais, não O negócio é bom mesmo, ó Eu gostei, cara O pessoal não gosta por ele ser barulhento E dizem, 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 né Eu não sei, isso aí é o meu primeiro teclado Eu não fiz nem o mesmo que eu tô com ele Dizem que eles costumam dar problema no Swift, né Swift, sei lá como é que se chama Ó, Swift azul Cara, eu gostei pra caramba, véi Nossa, é muito gostoso Parece uma terapia apertar aqui, tá ligado? Eu gosto Bom, galera, então esse aqui é o teclado, tá? Ele não tem aquele numérico aqui, assim É 60%, se não me engano, né? 60%, é 80%, sei lá Não tem aquela parte numérica aqui E o que eu não gostaria desse teclado foi isso aqui Foi essas cores aqui, galera Não dá pra mudar essas cores, entendeu? Tipo assim, deixar só um verde ou só um vermelho Ou só um azul, não dá É sempre essas cores aqui Ele tem alguns efeitos aqui, ó Ó Vou mostrar os efeitos aí pra vocês Consegui aumentar a velocidade Feito 2, ó Consegui diminuir o brilho Aqui Ó, apaguei Consegui aumentar Calma aí Fechar a cortina aqui, né, rapaziada Senão não vai dar pra ver muita coisa Olha a paisagem Ah Olha lá Tem vários, ó Só que, pra mim, isso aqui não faz tanta diferença, não Eu preferia ter como mudar de cor Eu ia achar mais da hora, né? Acho que o cara não fez logo, né? Pelo menos escolheram 3 cores Um vermelho, um verde e um azul Escolher os mais padrões aí Pra botar de vez, botar Olha isso De vez, botar Vermelho Azul Amarelo Olha que da hora Olha esse Ó Olha esse Só acende aqui, tu aperta Aí apaga Aí Esse fica assim Pulsando E pronto Aí tem uns modos aqui, ó Você aperta Nossa, agora o meu dedo chega Um Não Um Não Nossa, meu dedo não quer chegar lá, véi Ó Pra quem joga aí Dois Três Quatro Cinco Cinco Pra quem joga LOL Ó Seis Eu não sei não, acho que essa é essa, né? Seis Sete Ó isso, é um coração Da hora, né rapaziada? Deixa eu botar Deixa eu botar aqui o normal dele Foi? Foi Então é isso rapaziada, esse aqui é o teclado É... Eu gostei bastante dele, cara Gostei bastante mesmo Eu achei a qualidade bem feita, assim Bem legal A construção, né? Aqui eu não sei se é luminho, rapaziada Não sei se é plástico Mas é bem pesado ele Eu gostei E bom, galera Esse aqui é o mouse Que já vem junto com ele, né? O kit da... Acho que dá pra você comprar separado também Eu achei o mouse bem bonito E bem construído também Achei bem feito Ó Dois milhões de cliques DPI ajustável Cabo, ele é aquele cabo trançado Iluminação RGB Esse aqui é... Esse aqui eu achei da hora essa iluminação Ó Aqui as especificações dele Essa aqui é a caixinha dele Esse aqui é o kit que chega, tá rapaziada? E bom, aqui é o mouse Tá meio claro aqui Bom, galera Eu... Aqui ainda tá meio improvisado Tô na mesa da sala ainda Vou até comprar minha mesa Tô esperando chegar É... Pra botar lá no quarto Pra arrumar certinho, sabe? E bom, galera Eu gostei bastante desse mato Porque eu achei ele bem bonito Bem simples Eu gosto demais assim, ó É simples, né? Marca aquele tchan Aquele tchan Ó O RGB Eu queria que fosse assim O do teclado Mas não O do teclado é fixo, ó É... Tem dois botões aqui O scroll O onde ajusta o DPI E é bem simples, galera Não tem muito o que mostrar dele, não Eu gostei Eu não sei pra mim Se existe mouse melhor que isso Pra mim Sei lá É normal, tá ligado? Eu não conheço essa diferença, não É... É... RGB também, ó Eu gostei pra caramba É... Eu paguei nesse kit aqui, rapaziada É... 306 reais 306 Confete, se não me engano Eu acho que valeu a pena Assim, pro primeiro setup, né, rapaziada? Pro primeiro setup Eu acho que valeu a pena, sim Hum... Não tem muito o que reclamar Se tinha um outro kit lá De 300 reais também Com teclado RGB Com LED aqui e tal Mas era de membrana Mano, a gente... Tá ligado A gente quer ser game Tem que ter que atacar o mecânico Fazer, ó Fazer o tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic Ó, ó Tá barulhento, rapaziada Mas de dia, assim, você nem liga É um negócio de noite Quando você tá jogando de noite Assim, umas meia-noite Assim, em diante Que tá tudo silêncio Nossa, é... É incomoda Eu vou ser bem sincero com vocês Incomoda, sim, rapaziada Eu que... Eu que gostei do barulho Me incomodou, né? Mas você que fica no seu quarto É de noite suave É porque eu tô na sala ainda, né? Sala é um lugar mais aberto Da mais eco E é isso É... Logo, logo vai sair um vídeo aí Da minha fonte Que eu tô esperando chegar também Que eu comprei outra Que... Vem essa fonte Que é puxar uma dessa fonte aqui Tony Hawk Sabe lá das contas Mas é isso aí, rapaziada Esse é o teclado Esse é o mouse Eu vou deixar o link aí na descrição É... Se você quiser comprar, né? Mas é isso aí Tamo junto Deixa aquele like Se inscreve no canal Composte com seus amigos E é nóis Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É obrigado ao pessoal Que tá assistindo o vídeo lá Os últimos vídeos Que tão acompanhando Que tão comentando Que tão se inscrevendo E é nóis, rapaziada Sucesso pra todos Valeu Tamo junto É nóis E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada